Bom dia a todos, parceiros da Rede Sentinela, hospitais sentinelas, hospitais com núcleo de segurança do paciente implantado e as vigilâncias sanitárias. Estamos hoje para dar continuidade ao nosso Sentinelas em Ação de abril, que contou com o lançamento da campanha no dia 13 e hoje estamos para dar continuidade com a Paola Andrioli e a Sabrina Thelma. Paola Andrioli é gerente de qualidade do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, é parceira nossa, trabalhou em vários encontros, com palestras e está atualmente no Alemão Oswaldo Cruz. Vem falar para a gente um pouco da cultura de segurança do paciente e da experiência nos hospitais que ela trabalhou. A Sabrina Thelma é gerente de risco na área de qualidade do Hospital Universitário de Brasília, da EBSER, e vem falar também um pouquinho da experiência dela. Posteriormente a gente vai ter uma fala da Luciana Iume trazendo um recado para vocês. Então, muito bom dia a todos. Lembrando que a gente, após a apresentação das duas, vamos abrir para as perguntas que podem chegar via chat. Ok? Então, podemos iniciar com a fala da Paola. Obrigada, obrigada Dolly. Bom dia a todos. Queria agradecer, em nome da Dolly aqui, o convite para participar novamente dessa atividade. Falei aqui anteriormente que é um prazer, é sempre um grande prazer estar aqui junto com vocês, nessa oportunidade de compartilhar um pouco da nossa experiência, mas também de conseguir ouvir a experiência de colegas e estamos aprendendo todos juntos nessa caminhada como fazer, como desenvolver tanto a gestão de segurança do paciente, mas aqui principalmente no tema desafiador aqui, que é justamente a questão da cultura de segurança, né? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, imagino que vocês já estejam vendo, né? Imagino que sim. Posso seguir, né, Dolly? Ok, pode seguir, tá ok. Tá bem, tá bem. Então, só me apresentando novamente, né, como a Dolly disse, eu sou atualmente, né, estou como gerente de qualidade, eu tenho as áreas de qualidade, segurança do paciente, desfechos clínicos aqui no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, só trazendo para vocês um overview do hospital, inclusive porque eu acho que isso traz para a gente uma contextualização, né, de qual é o tamanho do desafio, né, de todos nós, cada um em um serviço de saúde de um tamanho diferente, de uma complexidade diferente. Então, o nosso hospital é um hospital de 125 anos, que vem, né, em todos estes anos evoluindo aí e buscando justamente se aperfeiçoar, tanto em práticas assistenciais, quanto segurança do paciente, experiência do paciente, cuidado centrado no paciente, né, e veio-se reinventando ao longo dos anos, claro, no desenvolvimento e na implantação de uma cultura de segurança que tenha maturidade suficiente para que a gente busque, nesse momento, o dano zero, né, que é um grande desafio proposto tanto pela nossa certificadora aqui, que é a JCI, quanto pela própria Organização Mundial da Saúde. Nós somos um hospital geral com foco predominantemente cirúrgico, do ponto de vista da área privada, né, nós temos dois hospitais, né, duas unidades hospitalares e uma unidade ambulatorial, onde tem checado também. Então, ao todo, temos 582 leitos, sendo 64 deles de UTI, 3 mil, aproximadamente 3,3 mil colaboradores, mais de 4 mil médicos cadastrados, 31 salas cirúrgicas nos dois hospitais, temos também medicina diagnóstica completa, e centros especializados de oncologia, de urologia, de digestiva. Isso só para dar uma ideia para vocês do nível de complexidade que a gente lida, né, quando a gente fala de abraçar, vamos dizer assim, uma cultura que permeie toda a instituição. Para começar a minha fala, eu só vou fazer duas contextualizações, até para a gente se aproximar de uma mesma visão quando a gente está falando de cultura, né. Ah, sim, desculpa, perdão. Antes disso, eu queria até comentar com vocês justamente como que se estrutura, né, o sistema de gestão da qualidade. Acho que é importante a gente falar disso. A gente entende o nosso sistema de gestão aqui como a busca, né, da qualidade e da segurança do paciente expressa na assistência, ou seja, a nossa cultura, né, ela precisa estar permeabilizando toda a instituição chegando na ponta com tomada de decisão orientada por dados para alcançar uma excelência no desempenho, uma redução de desperdícios e um maior valor para o paciente. Perdão. E aí, aqui a gente estrutura várias linhas de atuação, né, do sistema de gestão, mas eu queria destacar aqui a questão da cultura de segurança e uma liderança positiva como pilares fundadores, vamos dizer assim, do sistema de gestão, né. É assentado abaixo, vamos dizer assim, de uma cultura de segurança que permita o desenvolvimento disso tudo, né, que a gente trabalha. E o que significa, né, gente? Aí sim, vou compartilhar com vocês um pouquinho de conceitos, né, do que significa cultura, né. E vou falar muito simplesmente, vamos dizer assim, da forma com que a gente entende mais simplesmente o que significa cultura. Não vamos falar aqui de conceitos especificamente de literatura, né, mas traduzindo isso no nosso dia a dia, cultura é como, digamos assim, como nós nos vestimos ou como nós nos comportamos ou como nós fazemos as coisas que fazemos, né, como nós nos relacionamos, né, entre nós, nossos parceiros, a maneira com que a gente entende significados de alguns símbolos, né, e no final das contas, como nós nos apresentamos como grupo ou como atuamos como grupo. Isso define genericamente o que significa cultura, né, mas quando a gente fala de cultura de segurança, ela é tudo isso, né, quer dizer assim, a forma com que a gente opera, mas voltado para a questão de segurança. E aí, como se faz para vencer um desafio de ter essa multiplicidade de pessoas aqui, de carinhas, de jeitos e de formas de enxergar, né, a assistência, o atendimento ao paciente mesmo, a forma de se relacionar, como é que a gente leva todo esse pessoal para uma determinada forma de operar, forma de enxergar e forma de atuar semelhante, né. O que a gente vê, né, não só de experiência, mas também na literatura, é que toda a atuação para a construção e para a elevação do nível de cultura de segurança, ela tem que ser feita de maneira sistêmica, ou seja, não são só processos, procedimentos, mas a gente tem que ter uma atuação que abranja vários locais da instituição e todas as atuações, elas têm que acontecer de maneira sistêmica, né, para poder abranger a instituição como um todo e todos os processos. Perdão, novamente. Então, significa a gente conseguir permeabilizar a instituição com objetivos comuns e que também estejam, de certa maneira, alinhados às crenças e valores das pessoas que estão lá dentro, né. Então, a gente também tem que incitar ou inspirar crenças e valores que as pessoas tenham dentro da instituição para que elas estejam casadas justamente para o caminho que a gente quer levar. E aonde começa isso? Então, eu vou seguir um percurso com vocês, de certa maneira, um percurso que a gente vem fazendo também para discutir isso dentro da instituição, porque a gente permanentemente faz avaliação de cultura de segurança e faz projetos de melhoria da cultura, né, para alcançar níveis cada vez mais elevados da cultura de segurança. Então, a gente começa, assim, olhando para planejamentos, missão, visão e valores, mas sem entrar no mérito das instituições que possuem ou não planejamento ou tem uma organização administrativa com missão, visão e valores, a gente está falando genericamente aqui de embarcar a liderança nisso, né. Então, tem todo um conjunto de ações e todo um conjunto de perspectivas, né, que a gente tem que adotar dentro da instituição para que a liderança possa estar embarcada neste projeto, vamos dizer assim, de mudança de cultura, né. Sem que a liderança aponte para um determinado caminho, vai ser muito difícil que todos sigam para aquele caminho e também possam enxergar se suas crenças e valores estão alinhados com aquilo que se espera na instituição. Então, eu fui juntando aqui algumas ações, né, algumas diretrizes que nós vimos adotando dentro da instituição, mas que também estão colocados em literatura como sendo perspectivas, né, de adoção pela liderança para que a gente possa ir avançando cada vez mais na implantação de uma cultura de segurança, eu vou chamar de positiva, tá. Então, implantação de safety hurdle, de comitês de segurança, de rondas de segurança, de desenvolvimento, né, de programa de desenvolvimento da liderança, que considere a liderança para a segurança, no sentido de desenvolver competências e habilidades nessa liderança para que a gente possa ter a construção de uma segurança psicológica, se utilize em comunicação não violenta, para que a gente não tenha aquele medo dentro da instituição, né, de uma cultura punitiva e, sem dúvida nenhuma, para que a gente desenvolva essa liderança e os tenha como patrocinadores, que é uma tradução livre aí do que a gente chama de sponsor, né, de projetos, seja de projetos de melhoria na instituição ou de núcleos de segurança, nesse sentido da participação ativa da liderança. Essa é uma questão importante, a liderança participativa e presente, ela faz muita diferença na hora da gente conseguir alavancar o nosso nível de cultura de segurança. Então, estratégias como o safety handle, rondas de segurança, os comitês de segurança, eles vão atender pelo menos a três propósitos. O de aproximar a liderança, né, com o que está ocorrendo na operação, então diminuir o gap de conhecimento e até de troca de informação entre a liderança, e quanto mais alto, melhor, quer dizer, quanto mais a gente conseguir trazer o diretor para fazer uma ronda de segurança, aqui está umas fotinhos, aqui eu coloquei para vocês de algumas rondas de segurança, quanto mais a gente conseguir colocar o diretor para fazer ronda de segurança na unidade, participar do safety handle todos os dias, todos os dias, mas nós vamos aproximar, né, a visão da liderança, com os problemas e as falhas do dia a dia, né, dar visibilidade ao líder para que também a mensagem da segurança possa chegar através da fala do líder, né, seja o líder da unidade ou o líder da instituição, o líder maior seja o diretor, e, de certa maneira, educar a todos, né, ele tem pelo menos esses três propósitos. O desenvolvimento, como eu disse, da segurança, da liderança em temas como segurança psicológica é essencial, essencial e, da mesma forma, que é essencial o engajamento dessa liderança em atividades concretas de melhoria de segurança, né, assim, eles precisam, de fato, participar, porque, senão, não conseguem dar o recado para a instituição. Por outro lado, então, descendo um pouco mais aqui na nossa pirâmide, a gente também tem que ter ações que a instituição respire segurança a todo momento, é quase como se a gente tivesse que ter pílulas de segurança o tempo todo, né, por quê? Porque a gente precisa fazer com que este nosso propósito de segurança, ele permeie, ele, de fato, chegue em todos os pontos da instituição. E aqui, eu juntei algumas outras iniciativas como capacitação e competência, né, então, no sentido de dizer que segurança é para todos, né, e tem que ser feita por todos também, né, então, a gente tem que, de fato, promover sistemas de capacitação que peguem desde, por exemplo, da integração de todos os funcionários, aqui a gente chama de colaboradores, dentro da instituição, e vai tendo diferenciação de competências para líderes, para lideranças, para sênios, para pessoas da assistência ou do apoio, para profissionais da assistência ou do apoio-assistência, outras coisas que também podem funcionar para fazer com que a instituição respire segurança o tempo todo, promover a distribuição de informação, de comunicação, melhor dizendo, sobre alertas de segurança, gestão à vista, o empoderamento das pessoas que estão na base, né, para tomada de decisão, com políticas de consequências bem claras, né, para a instituição, no sentido de que é importante seguir normas e regras da instituição e o que pode ocorrer, né, caso isto não aconteça, e genericamente campanhas, né, como semana de segurança, aqui a gente tem concurso de melhorias, enfim. Então, tudo isso fazendo com que a gente esteja respirando segurança a maior parte do tempo do ano todo, né, distribuído pelo ano todo e em todas as áreas. Uma coisa é importante que a gente, com isso, permita a institucionalização de alguns acordos, né, e eu coloquei aqui o combinado, né, a frase do combinado não sai caro, é justamente isso, assim, a gente tem que combinar com todas as pessoas quais são as políticas, procedimentos, atitudes necessárias para o dia a dia, para a gente manter a segurança, e aí as campanhas e os canais de comunicação podem servir como forma de permeabilizar isso. Uma comunicação ampla, né, pelos canais habituais, mas também a gente pode criar canais específicos para isso, e aqui eu coloquei para vocês só um exemplozinho do comunicado de alerta de segurança, ou seja, a gente tem uma identidade visual, entre aspas, no sentido de que quando os profissionais entram em contato com um comunicado como esse, eles já sabem que a gente está falando de segurança. E aqui, do lado direito, eu coloquei para vocês as campanhas que a gente faz em semana de segurança. Em alguns momentos a gente junta, inclusive com a medicina do trabalho, para fazer uma semana de segurança e prevenção, entendendo que segurança, ela vai para além da segurança do paciente, mas é uma segurança de todos, né, para todos, e de todos os processos da instituição. Então, isso é que eu estou dizendo que respirar segurança o tempo todo eleva a nossa perspectiva de cultura, né, e o nosso nível de segurança, de cultura de segurança na instituição. A gente também deve ter mecanismos para apoiar a decisão e apoiar a decisão em todos os níveis, seja de cima até a ponta, né, então disponibilizando informação em todos os níveis, e aí a gente está falando de informação especificamente sobre segurança, né, então indicadores, capacitar as pessoas, seja da base, seja da gerência, da liderança média em análise crítica, mensurar o desempenho da cultura, né, ter isso como rotina, né, pelo menos anual, aqui a gente faz a avaliação anualmente da cultura de segurança, orientar para melhores práticas e comunicar principalmente qual é o desempenho esperado, né, seja ele através de metas, seja ele através de comunicação de qual é a atitude, né, o desempenho em relação às atitudes seguras que são desejáveis na instituição. Aqui eu coloquei para vocês só alguns exemplos, então exemplo de um gestão à vista relacionado a eventos graves e sentinela, essa aqui é a nossa chamada para pesquisa de cultura de segurança, que acontece todo ano, e desembocando, vamos dizer assim, ou desembocando aqui no dashboard estratégico, ou seja, a gente tem a informação sobre segurança do paciente, está aqui colocada, sobre segurança do paciente, que vai desde a base até esse dashboard aqui, chega até o conselho deliberativo da instituição, a diretoria executiva também, que são os norteadores para a gente tomar decisão com relação ao que precisa ser feito para melhorar a cultura de segurança e também os processos de segurança do paciente. A gente precisa estabelecer uma estrutura de participação, então como que as pessoas devem fazer, quais os caminhos que as pessoas devem tomar, então, para conseguir participar deste movimento de cultura de segurança, e aí sim distribuindo ferramentas. E esses, imagino que todos nós temos aí um conjunto de ferramentas que compartilhamos, na maioria dos serviços de saúde, que são os sistemas de notificação de incidentes, também os processos de análise de riscos proativos, as matrizes de riscos que a gente faz em unidades e distribui isso como uma forma de monitoramento também, de tomada de decisão aí em prol da segurança. e as estratégias de melhoria. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo do nosso, da nossa chamada do concurso de melhoria e inovação, até para chamar a atenção de que faz dois anos, inclusive, a segunda edição, que a gente fez a unificação com a equipe de inovação da instituição, entendendo que, para que a gente avance, né, o tempo todo nas questões de segurança e na nossa cultura, a gente precisa pensar diferente também e abrir a possibilidade da inovação. E, por fim, não menos importante, claro, exercitar a resiliência. A resiliência de quem, né, a resiliência da instituição como um todo, né, no sentido de persistir em caminhos que nem sempre são fáceis de serem percorridos, mas aqui eu vou chamar atenção também para nós mesmos, né, para a nossa equipe, né, para a equipe da qualidade, da segurança do paciente, do gerenciamento de risco, né, para uma liderança positiva e resiliente, porque nem sempre é um caminho que parece assim, que vai liso, mas ele não, não é liso, né, ele é bastante tortuoso, tem idas e vindas, talvez às vezes a gente sente que dá alguns passos para frente e outros para trás, mas a gente precisa ter uma equipe preparada, nós mesmos com preparação específica para lidar com dificuldades, enfrentamentos de dificuldades, exercitando aí o nosso, a nossa resiliência para todas, para ultrapassar essas dificuldades, ser criativos até em alguns momentos, com planejamento, com visão de futuro, né, o planejamento, um planejamento inspirador, né, e aí eu vou dar um exemplo para vocês o que que eu chamo de inspirador e de preferência com um patrocinador, o que que a gente chama de patrocinador é justamente esse sponsor, ou seja, alguém da liderança, da alta liderança que esteja conosco nessa trajetória da implantação da cultura de segurança e da melhoria da cultura de segurança. O que eu chamo de planejamento inspirador é justamente não dizer que a gente, por exemplo, quando fala de cultura de segurança, que a gente precisa somente analisar ou mitigar, analisar riscos, né, ou avaliar eventos adversos, mas sim que o nosso propósito, né, é coordenar os esforços da instituição para aumentar a cultura de segurança, aí sim, mitigando e eliminando os riscos aos pacientes, bem como a instituição como um todo. então, a gente fez um planejamento recentemente, né, atualizando o nosso planejamento aqui e fizemos aqui um desafio interno para que todos nós pensássemos em alguns objetivos inspiradores, né, para que a própria equipe de qualidade e segurança se sentisse inspirada e motivada para estar aqui todos os dias e lidar com as dificuldades que são o espectro da cultura de segurança, né, que aborda, aí, eu fiz um passeio entre algumas ações, mas, de fato, aborda aí esses quatro pilares aí da cultura de segurança e tem um caminho, né, gente, um caminho para a gente conseguir chegar na excelência da cultura que eu, fechando, acho, fechando aqui a minha fala, acho que tem a ver muito com a responsabilidade com a segurança e com a segurança como um todo, então, é reconhecer as responsabilidades individuais em relação à segurança de todos, ela é essencial para que juntos a gente possa buscar melhorias e apoiar as mudanças necessárias. Então, uma cultura de segurança forte, sem dúvida nenhuma, é aquela em que a gente consegue zelar pela nossa segurança também, pela segurança de todos, né, e aí, sem dúvida nenhuma, pela segurança dos processos e a segurança do paciente. Espero que eu tenha conseguido cumprir o meu tempo, Dori, eu não consegui marcar aqui o meu tempo, mas fico à disposição para a discussão depois e para perguntas. Obrigada, Paola, sim, com certeza, o tempo está obedecido, muito obrigada pela apresentação, vamos ouvir agora a fala da Sabrina e posteriormente abro para as perguntas. Bom dia a todos, né, a todas, todos que estão aqui, Dori, muito obrigada pelo convite, né, pela... O que foi? Deu algum problema? Deu, essa pessoa que está falando. Está todo mundo ouvindo? Sim, sim. Ah, tá, desculpa, parece que tinha acontecido um probleminha aqui. Então, Dori, obrigada pelo convite, Paola, sua fala, eu já fiz várias anotações aqui, foi até importante, assim, que tenha sido a primeira, e aí eu vou fazer uma complementação, né, com a minha e a gente faz uma discussão no final. Deixa eu compartilhar aqui, peraí. Estão vendo? Sim, sim, só falta isso, ok. Ok, então vamos lá. Então, o nosso tema, né, é cultura de segurança, até falei para a Dori, assim, que é um tema muito importante, a gente, dentro de um hospital, tem vários, né, procedimentos, né, e processos complexos, cirurgia cardíaca, enfim, várias coisas que envolvem várias tecnologias e processos e tal, treinamentos, enfim, só que a implementação de uma cultura de segurança, eu arrisco dizer que com certeza é uma das coisas mais desafiadoras desafiadoras, complexas, para se ter dentro de um hospital ou dentro de uma organização de alta confiabilidade, e que é o que realmente, assim, é base para a gente desenvolver qualquer melhoria, né, e a gente atingir a nossa qualidade assistencial. e aí trago para vocês que o termo, né, cultura de segurança realmente começou a ser difundido depois de alguns desastres, alguns acidentes catastróficos, bem complicados, muito, muitos desses aqui, né, o primeiro, por exemplo, que é o de Chernobyl, e agora com a guerra, enfim, a gente, né, tem se preocupado ainda mais, que trouxeram vários feridos e mortos, e esse, né, a explosão de Piper, também o incêndio da estação de trem, então, nessa faixa aqui de 1980, por aí, né, de 80, a gente teve esses desastres que aí sim, por se perceber que o que ocasionou isso aqui foi uma cultura de segurança fraca, começou-se a se falar muito disso, de se trazer, né, e se desenvolver uma cultura de segurança dentro das instituições. Ao longo do tempo, a gente sabe que o nosso cuidado, ele começou a ficar cada vez mais complexo, né, com tecnologias, demandas aumentando, né, ascendentes, os avanços tecnológicos, a diversidade dos processos cada vez maior, e a gente começou a ter um cuidado mais inseguro, sendo que, se a gente não se preocupar com a questão da cultura, né, da cultura de segurança. Então, a gente precisa sempre, até principalmente depois do relatório Errar é Humano, né, do IOM de 1999, a melhoria da segurança do paciente, ele depende de um fortalecimento da cultura de segurança. Então, se a gente começar a se preocupar cada vez mais em aumentar a nossa cultura de segurança, né, garantindo uma comunicação mais aberta, o trabalho em equipe, entendendo que existe essa dependência mútua, ninguém faz nada sozinho, dentro das instituições, principalmente na área da saúde, né, o aprendizado contínuo com as falhas, então, de se ter uma cultura justa, não punitiva, de que as pessoas, elas se sintam confortáveis, de fazer as notificações, né, dentro dos formulários, do sistema que for, da instituição, e que em cima daquilo, né, do reporte, vai se ter o aprendizado, e se ter a primazia da segurança, ou seja, a segurança, ela tem que ser o assunto base, principal, dentro de uma organização, e aí, em contrapartida nessa balança, com certeza, a gente vai atingir a diminuição dos incidentes e falhas, riscos, né, enfim, e a diminuição principalmente dos eventos adversos, aqueles que trazem dano ao paciente e que são evitáveis, e que a gente viu muito com o relatório Errar é Humano, né, por meio do aprendizado proativo, a partir dos erros, e aí sim, redesenhando os processos para a gente ter melhorias. Então, a gente vê aqui, né, que uma cultura organizacional, quando a gente pensa numa organização, a gente pensa no prédio, né, num hospital, que é o que a gente está mais focado aqui, só que uma cultura institucional, organizacional, ela é feita por pessoas, e aí a gente começa a ver a complexidade, o quanto que isso é desafiador. Aqui a gente tem a figura, né, dessa profissional da saúde, que é cada um de nós, e como que essa profissional, como que a Maria ou Pedro e João se comportam, como são seus comportamentos e hábitos num grupo? Como que a Maria é com a Joana, como que a Maria é com o Pedro, médico, físio, ela tem as mesmas falas, o mesmo comportamento no grupo X, Y, ou ela é diferente? E as crenças dela, né, ela realmente, ela corrobora com aquilo que ela acredita, ela transmite, compartilha aquilo com o grupo ou não? Então, como que é a postura, né, então, isso vai sendo construído e principalmente dentro da gestão mesmo, né, quando se entra numa organização, como que são feitas essas relações humanas, as relações de poder existentes, então, quando a gente entra numa organização, existe já diretrizes, normas, né, que precisam ser seguidas, como que isso é passado nessa comunicação organizacional para as demais pessoas, como que cada um entende, como que é a percepção de cada um e como que isso é compartilhado entre os grupos, né, então, a cultura organizacional, ela é construída dentro de reações à mudança, a partir dessas relações humanas e a relação de poder. Como a Paola muito bem disse, ela trouxe muito como o primeiro pilar lá da pirâmide, né, que é a liderança. Com certeza, sem um comportamento positivo da liderança, não teremos uma cultura organizacional focada em segurança, tá, porque dependendo das falas dele, da forma que ele se comporta, as coisas que ele defende, enfim, né, ele vai perpassar isso e vai transmitir uma mensagem, talvez não, não tão alinhada com o que ele pensa ou com o que a gestão, né, entende para os seus colaboradores. Então, isso é muito importante. E aí, continuando aqui, para ver o quanto isso é complexo, porque depende de cada, cada crença de cada pessoa, crença de grupo, a crença da instituição e para se fazer um pensar coletivo. Então, a gente tem aqui no fundo uma coisa mais profunda aqui na base da pirâmide, que são as pressuposições básicas. Então, aí é o que cada um pensa, quais são, né, cada um tem suas crenças inconscientes, crenças limitantes, não limitantes, percepções, sentimentos, que cada um carrega consigo. Os valores aqui na metade da pirâmide, um pouquinho mais, não tão profundo, mais indo para o superficial, os valores compartilhados, então, o que a gente compartilha, quais são as razões pelas quais fazemos o que fazemos, né, e lá no topo da pirâmide, de uma forma mais superficial, mais concreta, a gente tem o pilar artefato, que aí são os produtos, serviços, comportamentos da instituição, que aí transmitem a nossa forma de falar, se vestir, conversar, enfim, então, todos esses pilares juntos, então, tanto essa parte mais profunda, mais interiorizada, nossa, individual, quanto o que a gente compartilha em grupo, é o que vão construir uma cultura organizacional. E aí, essa cultura, né, então, é o que? São os pressupostos que um grupo criou, descobriu e desenvolveu a lidar com problemas, né, como a gente falou lá, naquela questão das relações humanas, da relação de poder, frente à mudança, frente a algum problema, então, o que que aquele grupo, o que que a instituição está construindo diante de alguns problemas que precisam ser resolvidos, né, diretrizes, enfim, como que tem sido, o que que está sendo construído como pilar lá dentro? E aí, eu falo que existem as micro-vulturas, sempre que se vai às vezes precisa o profissional ser remanejado, enfim, dentro das próprias unidades assistenciais, a gente percebe que existem formas de fazer e pensar diferentes, né, então, a importância que se tem de fazer de uma forma transversal e unificada é para que se a cultura organizacional seja uma só, e isso é muito desafiador, né, às vezes você entra numa micro-cultura, numa unidade X, você sabe, você foi treinado e às vezes muitas, né, algumas pessoas que não têm aquela visão da cultura de segurança acaba influenciando ou não uma pessoa ou outra, né, a não seguir, ah, tenta burlar um pouco aqui que é mais rápido, faz assim, faz assim, e a pessoa, se ela não tiver essa consciência mesmo, né, situacional, de que aquilo pode colocar o paciente ou até o próprio colega em risco, ela talvez, é verdade, né, assim, é mais rápido, ela acaba se influenciando, então, é importante cada um ter essa consciência mesmo e não se influenciar pelas micro-culturas. A cultura de segurança, né, do paciente, então, a gente sabe que é um conjunto de crenças partilhadas e o comprometimento de todo mundo com a segurança, então, quando a gente tiver isso, eu tenho a minha crença, eu sei que isso vai colocar o paciente em risco, eu sei, eu fui treinada pelo protocolo de identificação do paciente, cirurgia segura, eu vou seguir porque eu sei que isso vai diminuir muitos riscos, né, para colocar, acontecer algum incidente, algum evento adverso, e eu vou compartilhar isso com os meus colegas e eu vou fazer com que a cultura da minha unidade, da minha instituição, realmente seja focada na segurança. E aqui, como a Paula já falou, né, eu vou reforçar isso aqui, porque realmente é um atributo muito importante do comportamento positivo do líder. As lideranças, elas têm um papel fundamental para a gente conseguir avançar cada vez mais nessa promoção da cultura. A forma dele se posicionar, as coisas que ele fala, ah, gente, isso aí é porque a gestão está mandando, não sabe nem a importância daquilo, para que que precisa se seguir aquelas medidas de segurança, confiança. Então, ele, ele é a peça fundamental ali porque ele é o espelho, a equipe vai ver. Não, se ele está fazendo, também vou fazer, se ele pensa assim, por que que eu vou pensar diferente? Inconscientemente, a equipe acaba fazendo daquela forma e entendendo, né? Mas se nem o líder acredita ou nem ele entende, aí vai ficar cada vez mais difícil, realmente. E aqui a gente vê os estágios, né? De acordo com Hudson, 2003, de uma cultura e para cada um mais ou menos se ver em que estágio que está, né? A gente tem que ir da patológica para a participativa, a patológica é quando realmente assim, a segurança é um problema causado pelos trabalhadores, então assim, ninguém pensa em segurança, cada um, ah, eu sempre fiz assim, tá bom, e é o caos total, né? A reativa, que ações corretivas são tomadas após ocorrência de incidente, então não vou pensar em prevenção de risco, de fazer mapeamento de risco, isso não importa. Aconteceu um incidente, né? Geralmente catastrófico, vai lá, resolve, tenta, né? A calculada, a segurança, ela é gerenciada administrativamente através da coleta de dados e melhorias são impostas, então já existe um avanço a mais nessa questão de ser é coletado dados, se faz análise, se traça melhorias, mas ela ainda precisa ser imposta, não existe aquela proatividade das pessoas, da equipe, né? Da área que aquele incidente aconteceu, por exemplo, ou daqueles riscos que estão sendo mapeados, proativamente para que realmente faça o plano de ação, execute, rode um PDSA, não, precisa ser cobrado, precisa ser imposto, mas já é calculada. A proativa, então, a gente já avançou nesse sentido, né? Os funcionários já tomaram iniciativa para melhorar a segurança, para as melhorias de processo, e a participativa, todos os níveis são envolvidos, todo mundo fala a mesma língua, todo mundo tem o mesmo propósito, entende, já é primazia da segurança e isso acontece de forma natural, sem cobrança, sem nada. Então, a intenção é que a gente aumente a confiança ao passo que a gente suba aí nessa escadinha. E aí tem alguns, eu falo alguns porque se a gente fosse listar vários obstáculos, a gente tomaria bem mais tempo, mas eu trouxe alguns, alguns assim, que são, que aparecem muito nas instituições, que são obstáculos para a gente não ter uma cultura fortalecida, que é aquela crença de que o problema está resolvido quando se tem um treinamento, a gente sabe que treinamento hoje é uma ação fraca, em plano de ação, não é nada assim que, ah, coloquei um treinamento, então, pronto, agora esse incidente não volta mais a você. A gente sabe que não é assim, que não existe uma mudança na estrutura, no processo de fato, né, e muitas vezes as pessoas, ah, não, mas ele já foi orientado, não, mas ele foi treinado, como é que ele não, então, assim, focando na pessoa, não no processo, já começa por aí, porque o treinamento você treina um ser humano e a última barreira de segurança, a falha ativa acontece no ser humano, então, é mais complicado, já são, já tem prerrogativas, alivieses e ações que a gente não tem muitas vezes domínio completo, quando a gente parte do ser humano, James Reason falava daqueles fatores contribuintes, né, da questão de estar tomando algum medicamento, trabalhando em dois empregos, está com muito sono, então tem os lápis de atenção, então, treinamento, a gente sabe que não adianta dizer que o problema está resolvido, não é por aí, e a gente ouve muito isso, né, e trazer a questão da punição do erro igualando a incompetência, ah, então, eu fui o fulano, né, ele errou, então, vamos punir, não, cultura punitiva, tá, totalmente ao oposto, né, do que é uma cultura de segurança, a gente tem que abolir isso aí, claro, que responsabilizando nos momentos que forem para responsabilizar, porque aí, senão, as pessoas entendem também que nada acontece, então, eu posso fazer errado, então, a cultura justa, mas sem uma cultura punitiva, de que, mesmo entendendo que não foi, né, infração ética, nem nada, e a pessoa se sentir punida, ou ser punida, principalmente pela liderança, aí a gente volta lá para aquele pilar que é a liderança importante para desenvolver uma cultura, né, aqui, eu vou trazer só uma coisa que é interessante, assim, da questão da neurociência, a gente trouxe até essa aulinha aqui, essa parte, dentro da nossa última reunião do Núcleo de Segurança, porque, assim, como que a gente promove a cultura, né, de acordo com tudo aquilo que a gente já falou, com profissionais cada vez mais desmotivados, cansados, que a Paula trouxe também a questão de se pensar na segurança psicológica, principalmente pós-pandemia, isso se tornou um assunto cada vez mais falado, e os profissionais estão cada vez mais adoecidos, tomando medicações, medicamentos, assim, tarja preta, enfim, então a gente está num cenário que precisa se olhar mais para o profissional, né, e pensar naquela, naquele modelo de gestão que a saúde do trabalhador, ele é um pilar importante, né, do IHI, do quadruplo EN, e isso cada vez mais agora, pós-pandemia, com certeza, e a gente pensa assim, falando em neurociência, o colaborador, ele precisa ter um gatilho para ele querer alcançar alguma coisa, e identificar e perceber a recompensa daquilo para ele ter aquele hábito, né, tem esse experimento aqui que foi feito com um macaco, que a partir do momento que acendia a luz, ele apertava o botão dez vezes e ele ganhava um suquinho doce, um suquinho gostoso, então a partir do momento que ele ganhou o suco, ele sabia que quando acendesse a luz, se ele apertasse o botão, ia virar o suquinho, então aquela predição de vir uma recompensa, ai, talvez eu ganhe o suco, se eu apertar aqui vem o suco, é recompensador e aquilo libera dopamina, né, no cérebro do macaquinho, isso foi estudado e tem a ver com a novidade, a expectativa, e aí se tem motivação para fazer alguma coisa, então como que tem sido isso dentro das instituições de saúde? A gente sabe, então aqui só o resumo, né, desse estudo, assim, os gatilhos ativam desejo, o cérebro ele é ótimo em criar padrões, a gente sabe que o vício, ele está no mesmo, na mesma área cerebral, do hábito, então ele é criado da mesma forma, então a gente, os profissionais precisam identificar qual que é o seu suco, qual que é a recompensa, ou por que que eu preciso seguir esse protocolo, o que que tem de benefício, porque muitas vezes a gente ouve, né, o que que eu ganho por isso, o que que, enfim, e desmotivado, né, para fazer aquele, aquela ação. Quando tem certeza de que receberá a recompensa, ou quando está sempre disponível, também perde a graça, então a partir do momento que o macaquinho via que o suco sempre vinha, ele também baixou a dopamina e perdia a motivação. Quando a recompensa, ela está atrelada a um esforço, tem o disparo dopaminérgico e vem a motivação, então sempre a recompensa precisa estar atrelada a um esforço, então muitas vezes se faz sempre aquilo, que é o caso do funcionalismo público, muitas vezes, né, se ele atender um paciente, ou atender mil, sabe que o salário está na conta. Então muitas vezes empresas que associam bonificação ao esforço têm funcionários mais motivados, percebeu-se isso também. Somos eternamente insatisfeitos, isso é fisiológico, então quando se enriquece o sistema de recompensas, é possível se proteger da desmotivação. Quando o macaquinho também recebia água, então ele apertava, fazia tudo aquilo e vinha água no lugar do suquinho, também caía ao nível mais baixo ainda da dopamina dele, ele tinha frustração. Então como que a gente, a frustração nada mais é que isso, que é a queda da dopamina, né, então como que as pessoas têm alinhado as suas expectativas à realidade para não se frustrarem, né, no ambiente. A expectativa de que possa receber a recompensa explode, né, a dopamina e o talvez é extremamente dopaminérgico, eu sempre me enrolo essa palavra, que é o que os cassinos fazem, né, então eles trabalham muito com esse talvez, talvez você ganhe dinheiro, talvez, e a pessoa fica lá querendo rodar o botão, apertar o botão e fazer o, ficar lá, né, naquele, então a promoção da cultura e a motivação, o porquê seguir as medidas de segurança, as pessoas precisam ter um propósito, entender o propósito daquilo, e a gente sabe que a dopamina está associada à liberação dela, à motivação de se buscar aquela recompensa, né, através de um gatilho, e o estresse e a ansiedade é sabidamente o que depleta a dopamina, e, como eu tinha falado lá no início, estamos com profissionais cada vez mais ansiosos, estressados, depressivos, então, como que tem sido o olhar da liderança também para esse cenário, que não é pré-pandemia, não é o mesmo, né, a gente está num cenário diferente, então, as pessoas precisam buscar o seu suco, fazendo analogia, né, identificar qual que é o seu suco, a recompensa, né, não ter um suco sempre disponível, né, não recebê-lo, para recebê-lo é preciso ter um talvez associado a esforço, ele está sempre disponível e sem esforço nenhum, ninguém vai se motivar, é necessário ter várias possibilidades de suco diferentes também, porque senão sempre fica sempre aquele mesmo, a pessoa desmotiva, enfim, eu resolvi, eu achei interessante trazer porque até foi a última pauta do MSP e que tem a ver também com o propósito, né, o que a gente poderia fazer para a cultura. Sobre as experiências, eu já estou acabando aqui a minha fala, o que a gente tem feito? Então, a gente tem um sistema de notificação eletrônica anônima, confidencial, que é o Vigiosb, é um software eletrônico, né, em que a pessoa faz a notificação, não precisa se identificar, então, é o nosso sistema de reporte, é dado o feedback para o profissional dentro da própria ferramenta e a gente faz os relatórios dos incidentes, desde a circunstância notificável até o incidente que não teve dano, até o moderado, a gente envia os relatórios via SEI, sigiloso, e pede o feedback para a chefia, né, de ações de melhoria, enfim, e a gente faz os relatórios de investigação dos graves e óbito, né, também trabalhando com eles o plano de ação e dando esse, trabalhando essa questão das melhorias e do aprendizado. Alertas de segurança, então, a gente tem o DOM, que é o nosso mascotinho da comunicação, já vou mostrar a foto para vocês, e que mensalmente a gente libera através do número de notificações ou aquelas que a gente considera mais sérias, mais importantes, ou que tem se repetido dentro do Vigiosb, e a gente gera um alerta que o DOM, uma fotinho, e a gente compartilha por todas as nossas redes de comunicação, e-mail, WhatsApp, fica na intranet também, na nossa aba da qualidade. O estímulo de campanhas anuais sobre a importância de notificação, principalmente no mês de abril, a gente aproveita, né, que é a campanha sobre segurança do paciente. Vamos implementar esse ano, são os dois projetos que nós temos dentro do nosso plano de segurança, a gestão proativa de riscos, com mapeamento de risco e gerando aquela matriz, né, com as cores, dentro da UTI neonatal, e a pesquisa de cultura de segurança, né, a Paula, ela já está bem avançada, né, já está fazendo anualmente, a gente vai fazer também a nossa pesquisa anual para conseguir fazer, ter todos esses indicadores para essa metas, né, que é muito importante, a gente ter essa avaliação pelos colaboradores, a nossa avaliação interna da qualidade, que é o CEPALU, então a gente tem, isso foi feito, criado pela própria, é um sistema da própria BICER para suas filiais, né, então a gente avalia requisitos, tem os avaliadores, consultores, executores, e a gente tem os nossos líderes da qualidade, que foi um projeto adicional, com avaliação interna da qualidade, então são pessoas que se inscreveram da área, das áreas assistenciais e administrativas, querendo ser líder da qualidade, então eles têm, selecionaram algumas atividades que eles desenvolvem, e a área que melhor desempenhar dentro de uns critérios, que melhor pontuar, ela ganha um prêmio, um prêmio material, uma menção honrosa, coberta, né, com cobertura pela comunicação, e com a alta gestão presente, tirando fotos, né, parabenizando, e também serve como para a progressão vertical do funcionário, que é um incentivo a mais também. A gente tem as rondas de segurança semanais, então toda terça-feira, as nossas enfermeiras, elas vão na área, avaliando processos relacionados ao controle de infecção e a segurança do paciente de qualidade, e gera um relatório, também enviado via SEI, né, e estimulando melhorias, além das participações diversas, né, das áreas de usuários durante a elaboração de PDE, sempre o PDE elaborado com participação de paciente, colaboradores de diversas unidades, e o estímulo à criação de colegiados e a unidade de produção para discussão sobre indicadores, linhas de cuidado, também, que isso em cada área, tanto administrativa quanto assistencial, tem essas pessoas, esses grupos, que deliberam e discutem esses assuntos, dentre outros. Então, aqui eu trouxe só umas fotinhas, nossa ronda começou em 2019, aí ela precisou fazer uma pausa por conta da pandemia e a gente retomou agora, sendo visitas agora toda terça, né, aqui foi a visita que a gente fez na UTI. Anteriormente, a ronda, ela era formada por diversas áreas, tanto laboratório, almoxarifado, engenharia, diversas, né, agência transfusional, enfim, e agora a gente está realmente com a ronda só da unidade de gestão da qualidade, o setor de gestão da qualidade, né, com os nossos processos daqui, porque estava um pouco difícil de reunir todo mundo, porque a gente sabe que todo mundo tem muitas demandas, né. Então, agora em 2022, está aqui a divulgação da nossa intranet, do nosso projeto da ronda, e essa aqui é a carinha de como que é o relatório, mais ou menos, encaminhado para a área. A menção honrosa que a gente vai entregar nos próximos dias e fazer a cerimônia solene de entrega para os nossos líderes da qualidade, esse ano que é a clínica cirúrgica, que atingiu a maior pontuação, esse é o nosso, os nossos alertas de segurança, esse é o nosso dom, que é o nosso mascote da comunicação, então sempre que ele aparece é para trazer um alerta de segurança, e era isso. Também espero que tenha atingido o tempo aí. Obrigada, Sabrina. A gente tem um tempinho para as perguntas, e a gente iniciou um pouquinho à frente, do horário, então a gente tem direito de passar um pouquinho também. Espero a compreensão de todos. Antes de a gente passar para as perguntas e para o debate, a conversa entre vocês, eu gostaria de passar a palavra para a Luciana, o E, que traz um informe para vocês sobre a questão do abril pela segurança do paciente. Bom dia, Luciana, a palavra está contigo. Bom dia. Primeiro dizer que as falas foram complementares, mas vieram de acordo com a mensagem que eu vim trazer. Vou compartilhar com vocês, então a gente está na última semana do abril pela segurança do paciente, vocês devem ter já começado várias atividades, a gente viu vários hospitais compartilhando isso. Só um momento. Conseguem ver? a tela inteira, né? Então, no abril pela segurança do paciente, a gente tem esse intuito, como vocês já sabem, de compartilhar as experiências. que experiências que vocês nos trazem, né? Normalmente, a função das campanhas é a conscientização, é a mobilização e essa mudança de cultura para que a gente traga, por exemplo, as experiências para ensinar outras pessoas e não para se mostrar ou para, digamos assim, ostentar alguma situação, mas o grande objetivo das campanhas é você estimular esse comportamento de generosidade, porque quando vocês trazem as experiências de vocês, vocês facilitam com que outras instituições usem as mesmas ideias para a mobilização da segurança dos outros serviços, no caso, outros hospitais. Como é que vocês podem participar? Qualquer um pode participar, um profissional pode participar, um hospital pode participar e uma universidade pode participar. Importante que essa mobilização seja em torno de algo concreto que aconteceu, que conte uma história por fotos, por imagens, por vídeos, sejam enviadas a nós e nós, então, colocaremos no site do Programa Nacional de Segurança dos Pacientes para compartilhar. A gente sabe que isso mobiliza, isso incentiva e isso também acelera a aquisição de mudanças. serviços, então, a intenção é mobilizar e engajar as pessoas para que elas consigam traduzir aquilo que elas fazem durante o ano. A gente também deixou um link com materiais que vocês podem utilizar para mobilizar. Esse ano, a gente utilizou o mote do autocuidado, a importância do autocuidado para a segurança do paciente, que a gente sabe que tantas vezes a gente não envolve o paciente e essa falta de envolvimento gera uma baixa a cultura também de segurança na instituição. Quando a gente permite que o paciente pergunte, tire dúvidas, opine, a gente também está desenvolvendo a cultura da instituição. Esse é o e-mail para que vocês possam encaminhar a atividade de vocês, o link também para os materiais, a gente tem soltado semanalmente, acompanhando as redes sociais, cards com dicas para a população, então encaminhem para os seus acompanhantes, encaminhem para os seus parentes e amigos, porque tem dicas para a população leiga. E aqui tem os contatos também do Programa Nacional, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente deixa uns contatinhos para vocês. A gente tem protetor de tela e banner também que vocês podem utilizar nas atividades de vocês para marcar isso pela segurança do paciente lá naquele link que eu deixei no site. E era isso, obrigada pelo espaço, Dóli, espero que não tenha ocupado muito tempo. Obrigada, Luciana. Vamos passar agora, vieram poucos questionamentos, então, enquanto eu passo os que chegaram, passo um estímulo para que coloquem as perguntas, comentários, um pouco da experiência de vocês. Chegaram alguns questionamentos sobre a disponibilização das apresentações, eu coloquei aqui no grupo que solicitem para a rede Sentinela e aí a gente conversa com Sabrina e com a Paola e faz chegar essa apresentação a vocês. Um questionamento é sobre seu e-mail, Paola, a Sheila Rocha, do Núcleo de Segurança do Paciente do INE, da Fiocruz, pede o seu e-mail. Aí eu só peço a autorização porque aí eu posso passar para a Sheila aqui no próprio chat. É possível? Sim, sem problema, sem problema. Você pode escolher o exame. O do Gmail. Não, não é isso. Não, o do... Eu posso colocar aqui no chat mesmo? Isso, Tá bom. Melhor. Eu ponho aqui. Já estou colocando aqui. O Gilvan Barreto faz um comentário, na verdade, ele fala que a mudança de cultura é muito difícil, sobretudo se temos uma gestão hospitalar de instituições que focam as ações com objetivo no lucro e que o investimento na segurança é básico por força da legislação. isso ele observa na região que ele trabalha, que é no Nordeste. Uma pergunta vem e não se identificou, ela pergunta se vocês, eu acho que está mais voltado para a Paola, se tem serviços terceirizados, se sim, caso aconteça um evento adverso envolvendo o mesmo, como vocês procedem na abordagem com a empresa? Então, vou começar falando, Sabrina, se depois também quiser complementar, acho que a gente tem desafios com, a gente chama parceiros e terceiros, não importa, são pessoas que estão dentro da instituição e que tocam o paciente de alguma maneira e é sempre um grande desafio mantê-los dentro do nosso nível de cultura, quer dizer, com a mesma visão que a gente pretende que todos tenham aqui dentro. então, vamos lá, para responder a pergunta, não sei, não tinha nome, não sei quem foi que perguntou, mas responder a pergunta do colega, eu vou começar dizendo que a abordagem relacionada à ocorrência de eventos com um terceiro, né, ou um parceiro da instituição, ela tem que começar muito antes, eu acho, né, assim, na verdade, é um relacionamento que a gente estabelece com esse terceiro desde sempre, que vai permitir com que a gente tenha sim uma abordagem com eles semelhante ao que a gente tem com todos os nossos profissionais internamente, né, e os nossos serviços internamente, quando a gente tem um evento adverso ocorrendo. Então, a gente, voltando à pergunta, a gente tem sim vários serviços terceirizados aqui na instituição, vou dar um exemplo de serviços grandes, como serviço de anestesia, serviço de laboratório, né, então, são serviços que de fato tocam de verdade o paciente, né, o relacionamento com eles começa quando a gente faz um contrato, né, então, já está dentro do contrato com eles a definição de que eles têm que seguir as normas de qualidade e segurança e as penalizações que podem acontecer caso eles estejam envolvidos, não num evento adverso, gente, vamos lembrar que quando a gente está envolvido num evento adverso, sejam os terceiros, os nossos funcionários, nós mesmos, não necessariamente existe violação, né, a gente tem que lidar da mesma maneira, eventualmente podem acontecer eventos adversos relacionados aos terceiros, mas isso não necessariamente significa uma culpa em que a gente tem que ter alguma penalização, mas é claro que dentro do contrato a gente precisa ter uma cláusula que me permita ter uma penalização ao terceiro caso isso ocorra com um tipo de violação ou de maneira recorrente, reiterada ou sem seguir as normas da instituição. A partir do momento que a gente tem um contrato, a gente estabelece uma conversa com eles para monitoramento dos processos, a gente chama, usa uma sigla que é em inglês, que é SLA, que é Service Level Agreement, quer dizer, é o nível de serviço que a gente contrata com eles, então a gente faz um monitoramento também deste nível de serviço e de alguns indicadores de qualidade e de segurança que são acordados entre nós e que são seguidos e monitorados mensalmente com os terceiros, tá? Então, tendo isso, vamos dizer assim, como base, como colchão, para a nossa conversa com eles, a conversa já acontece o tempo todo. No momento em que eles, em que acontece um evento que ocorre com o envolvimento deles, a gente tem o mesmo nível de tratativa que a gente tem com o restante da instituição, sejam os nossos funcionários, o corpo clínico que, eu não sei, eu não comentei, mas o nosso corpo clínico é um corpo clínico misto, né? Ele é aberto, médicos externos que trazem os seus pacientes para serem internados aqui e médicos também contratados pela instituição e tem os terceiros. Então, a nossa tratativa é a mesma. E só para encerrar a resposta rapidamente aqui, para dar para vocês a noção de quanto dentro do processo eles estão, eles participam da discussão em núcleos de segurança. Então, nós temos alguns parceiros que têm representantes dentro do núcleo de segurança do paciente da instituição para discutir os eventos conosco. Claro que com todo um contrato de confidencialidade, com toda uma responsabilidade profissional, né, dessas pessoas, mas eles participam, sim, junto conosco da discussão de eventos e, portanto, então, eles estão sujeitos às mesmas regras, penalidades e consequências que todos nós aqui estamos. Espero ter respondido. Obrigada. Você quer falar alguma coisa, Sabrina? A Paula falou tudo, lindamente. Ok, vamos passar. Outra pessoa que também não se identificou, ela pergunta indicações de educação continuada que não seja baseada em treinamentos. como fazer isso. Eu acredito, assim, aquilo que eu falei, né, da questão do treinamento, não que ele não seja importante, né, só para deixar claro, assim, a gente precisa e tem que continuar fazendo os treinamentos, a educação continuada, com os profissionais, né, recém-admitidos, novatos, alunos, a gente aqui com o Hospital Universitário, inclusive, só que isso não pode ser a única ação, até por isso que se faz uma análise, né, do incidente, daquilo que aconteceu, para ver se possa ter uma ação mais forte de mudança de processo, de estrutura mesmo, para que seja uma barreira mais efetiva. Outra coisa é que se precisa se desenvolver dentro das instituições, não só a educação continuada, como a permanente, né, isso se discute muito, que é realmente olhar para o processo, né, para o fluxo, desenhar linhas de cuidado, né, ter os protocolos e dentro, né, com a análise do incidente ali e com o pessoal da educação permanente, né, com o grupo que é criado, tentar se avaliar o processo e redesenhar mesmo, trazer melhorias nesse sentido, e não só ficar com a questão do treinamento em si. Não sei se tu quer complementar também, Paola. É, e você sabia que eu queria lembrar também de uma questão, Sabrina, que certamente vocês também conhecem bastante, é que muitas vezes a gente associa o treinamento com o treinamento em sala, né, aquela coisa tradicional, vamos ver, etc. E o que a gente precisa muito e se vê que é mais efetivo, né, na questão do desenvolvimento da cultura, é quando a gente consegue colocar as pessoas para fazer alguma coisa, né, quando a gente está falando de simulação, mas aí simulação, talvez todo mundo vai pensar assim, poxa vida, mais um centro de simulação, não é disso que a gente está dizendo, está falando, né, de colocar as pessoas na situação e ver como é que elas agiriam, né, e aí a gente normalmente chama isso de desenvolvimento de competência, por que que é competência, né, porque você ter todo o conhecimento, né, que um treinamento, vamos dizer, mais tradicional pode trazer, mas ele é aplicado no teu dia a dia, né, então como é que você faz isso se transformar na sua prática, né, então eu concordo completamente com a Sabrina, acho que modificar processos é algo bastante poderoso, né, para a gente conseguir fazer mudança de cultura, né, porque sem a mudança de processos, né, só trazer informação e competências para as pessoas, elas não têm como operar, né, mas uma outra questão é também transformar aí a nossa visão de como fazer treinamentos, a gente aqui tem utilizado uma uma forma de oficina, tá, a gente nem chama mais de treinamento, né, a gente muitas vezes chama de oficina mesmo, que é colocar a mão na massa, fazer com que as pessoas coloquem a mão na massa, porque no final das contas, o que importa é quando ela esteja lá na beira leito, né, ela já tenha treinado, entre aspas, essa situação e ela saiba escolher entre, porque a gente sempre tem que escolher, né, no nosso dia a dia, entre fazer de um jeito ou daquele, ou desse jeito ou daquele outro, escolher fazer com segurança, né, para que ele tenha isso mais automatizado, ele precisa ter praticado em algum momento, né, então é só essa ressalva, né, para a gente desmistificar também um pouco essa questão do treinamento, que às vezes ela está muito atrelada à sala de aula, né, ela está muito atrelada a uma forma de treinamento mais tradicional, entre aspas, tá. obrigada. A Sheila rocha a pergunta para a Paola, se você poderia falar mais um pouco sobre o seguinte, em seu slide de ferramentas no item análise de risco, você citou a distribuição de matriz de risco, foi isso? Poderia explicar melhor? Eu acho que eu não entendi bem essa distribuição. Ah, tá, me desculpa, acho que eu falei rapidamente, a gente vai se atropelando assim, e Sabrina, vi que também está começando essa iniciativa, né, Sabrina, talvez você possa comentar como é que vocês estão fazendo, mas o que eu chamo de distribuição é o seguinte, a gente tem que fazer análise de risco nas unidades, né, e dentro aqui do AOC a gente tem uma perspectiva de utilizar o que a gente chama de gestão à vista, então, dentro de todas as unidades de internação e mesmo ambulatoriais, melhor dizendo, todas as unidades de assistência, a gente tem o que a gente chama de painel de gestão à vista, que nada mais é do que um painel que algumas instituições também possuem, né, de acrílico, onde você pode colocar lá os seus indicadores, recados importantes e tudo mais, então, é isso que eu estava dizendo de distribuição, então, é você conseguir nas áreas onde você estabeleceu lá o teu processo de análise de risco, você conseguir distribuir a tua matriz de risco para a unidade, para ela poder reconhecer lá e aí todo mundo poder reconhecer quais são seus principais perigos ali, quais os riscos colocados na unidade e até para controlá-los, né, acho que o acesso à informação, acho que é esse que é o recado, gente, assim, o acesso à informação para quem está na ponta, né, e a tradução dessa informação, né, para quem está na ponta de maneira bastante simples, ele é bastante, imagino que ele é muito poderoso para a gente aumentar o nível de cultura de segurança, só dando um exemplo, uma vez, devem se lembrar daquele acidente que a gente teve, infelizmente, da TAM, aqui no aeroporto de Congonhas, em que o avião atravessou, né, eles usaram erroneamente um sistema de enfrenagem do avião e o avião atravessou, né, toda a pista de Congonhas e foi bater do outro lado lá, e aí, na conversa com um piloto que era colega na época, eu falei para ele, puxa, não quero mais, jamais, parar em Congonhas, né, agora eu não vou mais para Congonhas de jeito nenhum, ele, porque eu tenho medo que aconteça a mesma coisa, ele disse para mim, muito dificilmente vai acontecer um acidente da mesma maneira, por quê? Porque todas as, todos os fatores contribuintes já foram amplamente divulgados por toda, por todo o sistema, né, e os pilotos estão absolutamente alertas para isso, então, se você tiver algum outro acidente de avião, não terá, espero, mas se você tiver algum outro acidente, vai ser por uma outra causa e não esta, por quê? Porque todo mundo já está alerta, então, a informação, contei essa história mais para dizer, a informação disponível e muito acessível, ela é muito importante para que as pessoas tenham um alerta direcionado para os riscos que existem ali na unidade dele e o hospital como um todo. Espero ter respondido. Obrigada. Tem uma pergunta também, não foi identificado, acho que ela, ele dá um exemplo aqui de outras formas de treinamento e pergunta se treinamento em loco com auditorias em conjunto com a equipe seria um exemplo de outros tipos de treinamento ou de discussão sobre essa questão. Quer seguir, Sabrina? Não sei se você comentou sobre as auditorias que vocês fazem nas unidades, né? Então, até comentando sobre a nossa experiência da ronda, a Paula realmente ela ponderou um ponto muito importante, assim, porque realmente a gente atrela muito treinamento com sala de aula e isso realmente não é tão efetivo, né? Se entender hoje que não é tão mais efetivo do que as metodologias ativas ou de você realmente ir até a assistência, tanto que os projetos de melhorias que a gente tem hoje, né? Que tá pelos hospitais todos aí, né? De segurança, melhorando a segurança do paciente em larga escala, enfim, é você realmente tá ali, os bandos de segurança, né? De prevenção de infecção e você observar aquele passagem de catéter ou... E questionar a pessoa, né? Se aplicou o check-list, por que não aplicou, enfim, o que que tá acontecendo, identificar lá na hora, porque aí vai tá fresco na cabeça dela o que ela acabou de fazer e se de fato ela seguiu as medidas e discutiu por que não seguiu, então é mais uma reflexão ativamente ali do que você propriamente dizer eu sei, tô te passando o que eu sei e siga, né? E de uma forma unidirecional. E na nossa ronda de segurança, inclusive, foi um ponto que a gente quis colocar como avanço também, não só auditar, a gente vai pra identificar os riscos, né? E também ouvir, fazer uma escutativa das pessoas, dos profissionais, identificar riscos, assim, relacionados àquilo e no final a gente tenta também fazer essa discussão sobre o que a gente identificou e fazer uma discussão com o grupo do que realmente, assim, olha, tem esse risco aqui, vocês já resolveram, por que que não resolveram e fazer eles entenderem a importância também. Então, já é uma forma diferente de você levar o conhecimento, né? E de uma forma mais dinâmica do que só unidirecional, unilateral. Mais uma pergunta e acho que a gente precisa encerrar, né? Porque já estamos adiantados da hora. A Marisa Lisboa, que trabalha na Anvisa, ela pergunta como se pode verificar quando os funcionários do serviço de saúde adotam a conduta seguindo regras de segurança. Como eu não tinha feito a pergunta, ela complementou, né? Repetindo a questão que não tinha sido respondida, pois ela viu um profissional que aplicava gesso pisando numa poça de sangue e ao ser questionado me alegou que estava em serviço público e que nesse hospital já havia sido incluído um sistema de prevenção e segurança, ou seja, o programa foi incluído, mas não o adotaram como mudança de comportamento, como seria esperado. Acho que ela quer... Vocês comentem um pouquinho isso. Posso começar? Enfim, como é que é o nome da pessoa que nos perguntou mesmo? Marisa Lisboa. Marisa. Marisa, eu vou ser bem objetiva na minha resposta. Como que a gente pode garantir é supervisão? O que você viu, muito provavelmente, quem está acima dessa pessoa, do profissional, também viu e não fez nada. E quem está acima desse supervisor também viu e não fez nada. então, o que a gente tem percebido cada vez mais é que, na dependência do nível do desenvolvimento de cultura da instituição como um todo, você tem um relaxamento de supervisão, e até uma complacência muito grande da supervisão, fazendo com que o desvio se torne normal. E aí, até o próprio supervisor e liderança passa a conviver com aquilo como se fosse normal. Então, a diferenciação, acho que a diferenciação no nível da cultura é quando a gente diminui, vai diminuindo fortemente a complacência desde cima para baixo. Então, se uma pessoa está fazendo numa unidade um ato inseguro e que todo mundo vê e convive com isso, é porque a gente tem um nível de complacência muito alto, uma supervisão baixa, e certamente um nível de dependência de leis, vamos dizer assim, muito grande. A gente não tem, vamos dizer, a cultura de segurança internalizada em todas as pessoas, de forma que as relações, como eu falei para vocês, elas possam acontecer de maneira saudável, mas também como é que é, direcionada para o lado da segurança. Eu tenho bastante segurança em dizer de maneira objetiva de que se isso acontece às vistas de todo mundo, é porque de fato falta uma definição importante de cima para baixo, falta supervisão e tem excesso de complacência. Obrigada, Paola. Acho que vamos considerar como respondida, né, Marisa? E se você quiser fazer alguns comentários a mais, a gente está à disposição de fazer chegar aos palestrantes, isso dito para todos. Eu vou pedir para a Luciana, por favor, escrever o Instagram do Segurança, do Abril pela Segurança do Paciente aqui no chat para a gente e vou falar para o Cláudio que fez uma pergunta sobre o protocolo de disclosure. Vou dizer que esse tema vai ser incluído na nossa programação nos meses seguintes porque disclosure seria uma outra aula, né, então não, a gente não poderia atendê-la agora, mas com certeza ela faz parte de um tema ser abordado posteriormente pelo Sentinelas em Ação. Então, gostaria de agradecer a todos, né, a Sabrina, a Paola, né, de se disponibilizar, compartilhar conosco, né, como sempre fizeram, né, sempre foram parceiras da Rede Sentinela de toda, de todo a Unvids. Então, muito obrigada, foi um prazer revê-las, né, mesmo que à distância, bastante saudade de todos e agradecer a todos que estiveram conosco assistindo e lembrando que a Rede Sentinela está à disposição, pode ser acionada, né, através do e-mail. que tenhamos uma boa semana, né, e até o nosso próximo encontro em maio, que será dia 10 de maio. Estaremos aqui discutindo alguns temas de vigipose e segurança do paciente. Boa tarde para todos e até o nosso próximo encontro. Prazer em conhecê-la, Paola. Prazer, está bem. Ótima semana para todo mundo. Ótima semana. Tchau, Luciana. Até mais. Tchau, Dolly. Abração a todos. Beijo. Obrigado.